Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você, que subidão, esquecerá de mim O fim de tudo que há na terra, não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Eu vou só ser viver Vem se for por você Vem se for por você Obrigado.